Vejam que ali tem alguma indústria, provavelmente, de peixe, né? E aqui é o tamanho da areia. Olha o praião. Parece até Copacabana. Olha o praião, ó. E as pessoas passeando. Aqui tem um largo... Eu não sei se são condomínios de apartamentos ou se... Mas acho que são, sim. Ou se tem um hotel, mas o hotel fica atrás. Então as pessoas aqui, elas caminham nesse enorme alçadão. E vocês veem o tamanho da praia, né? Como é grande. E pra quem gosta de praia, Portugal é uma beleza. Porto é uma beleza. Aliás, Porto é uma beleza pra quem gosta de praia. Meninos, meninos, olha a musiquinha. Olha a musiquinha. Olha a musiquinha. Olha a musiquinha. Olha eu aqui, ó. Sentada aqui no banco da praia. Graças a Deus é que ninguém vem pedir dinheiro, nem tá com cheiro de cocô e xixi, gente. Isso, é pra vocês saberem que eu tô esperando vocês aqui, tá? Então, quem gosta de praia, não deixe de pensar em passar um tempo bom no porto. Tem que passear bastante. Certo? Essa é a carinha aqui, ó. Só curtinho, só curtinho. Só curtinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.